Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pedro RTL. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa para o aposentado, pensionista, quem recebe auxílio e etc. De um modo geral, todos os beneficiários do INSS, certo? Que é o quê? Pagamento, dinheiro. Isso é que é notícia boa, né? Bom, eu vou falar também, além dos pagamentos do mês de setembro, tá certo? Os pagamentos do mês de setembro, que dia que vai começar, quem vai receber no dia que eu vou mostrar aqui, certo? Com base no calendário do INSS, tá? Também vou falar sobre a prova de vida, que é outra coisa importantíssima para o beneficiário do INSS. Por quê? Porque se não fizer, pode ter seu benefício bloqueado, cancelado e até encerrado, certo? Então, vamos se atualizar, vamos buscar as informações. Eu estou aqui passando todo mês, eu passo quem tem que fazer em cada mês a prova de vida, certo? Então, hoje são duas informações muito importantes para o beneficiário do INSS, aposentado, pensionista, quem recebe auxílio. Então, não saia daí. Fica aí até o final, porque são informações importantíssimas. E sobre prova de vida, eu vou tirar dúvidas importantes, dar dicas, tá certo? Para você sair sem nenhuma dúvida aqui, tá bom? Então, vamos começar pelo calendário de pagamento do INSS. Eu vou mostrar quando vai começar os pagamentos do mês de setembro, tá certo? O mês de setembro é qual mês no calendário? É o mês 9, não é isso? Então, o mês de setembro é mês 9, ou seja, nós vamos falar da competência de pagamento número 9, tá? No dia 8 de setembro, encerrou os pagamentos do mês de agosto, a competência 8, mês de agosto, certo? No mês de setembro, no início de setembro até o dia 8, estavam recebendo os beneficiários do INSS, o pagamento do mês de agosto, o pagamento do mês de agosto, e os pagamentos do mês de setembro irão iniciar no dia. Confere aí na tela comigo, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tá aqui na tela os dias de pagamento dos benefícios do INSS para aqueles beneficiários que ganham até um salário mínimo. Então, acompanhe esse calendário. Se você recebe acima de R$1.100, ou seja, mais de um salário mínimo, é o próximo calendário, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, à esquerda, eu trouxe um modelo de um cartão do INSS. Um cartãozinho que quando o beneficiário passa a receber o benefício do INSS, ele recebe um cartãozinho. Você que é beneficiário do INSS deve ter esse cartão aí, tá certo? Que chegou do INSS para você. Então, eu vou dar um exemplo para você saber qual é o número final do seu benefício, porque o INSS, ele paga de acordo com o número final do benefício. Ele escalona as datas, tá certo? Então, qual é o número final do seu benefício? Olha aqui nesse cartãozinho que eu criei aqui como exemplo, esse beneficiário aqui, olha, José R. Silva. Esse é o nome dele. O número do benefício dele é 019.028.096-4. Esse tracinho também é conhecido como dígito, tá certo? Dígito 4. Então, qual é o número final do benefício desse beneficiário, José R. Silva? É o número 6, pessoal. O número final do benefício é aquele que fica antes do tracinho, tá certo? Não é o que fica depois do tracinho, não. É o que fica antes do tracinho, tá certo? Que nesse caso aqui é o número 6. Então, ele verifica esse número, que é o último número que fica antes do tracinho. Ele já sabe que o número dele é o número 6, o número final do benefício dele. Então, ele vem aqui, ó. Então, ele vem aqui no calendário do INSS e vai checar aqui onde é que tá o número 6. Aí, ele vai, opa, encontrou o número 6 aqui. Aí, ele corre pra direita e sabe qual é o dia que ele vai receber o pagamento do mês de setembro, competência 9. Nesse caso aqui, pessoal, seria o quê? No dia 1º de outubro, tá certo? Seria não, será no dia 1º de outubro. Quem tem aí o número do benefício final 6, vai receber no dia 1º de outubro, tá certo? E aí, você checa, você que tem outro número no seu cartão, você checa do jeito que eu exemplifiquei aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para quem tem o número final do benefício 1, vai receber no dia 24 de setembro. Ou seja, os pagamentos do mês 9, do mês de setembro, competência 9, vai começar no dia 24, tá certo? 24 desse mês de setembro, ok? Então, no dia 24 de setembro, começa a receber, o INSS vai acreditar na conta, os beneficiários que têm o número final do benefício 1, ok? Quem tem o final do benefício número 2 e ganha até um salário mínimo, vai receber o pagamento de setembro no dia 27 de setembro, ok? Quem tem o final do benefício número 3 e ganha até um salário mínimo, vai receber o pagamento do mês de setembro no dia 28 de setembro. Quem tem o final do benefício número 4 e ganha até um salário mínimo, vai receber o pagamento do mês de setembro no dia 29 de setembro. Quem tem o final do benefício número 5 e ganha até um salário mínimo, vai receber o pagamento do mês de setembro no dia 30 de setembro. Perceba que eu printei de azul quem vai receber ainda dentro do mês de setembro, certo? Por quê? Porque tem pessoas que recebem no início de outubro, mas ainda é o pagamento de setembro, certo? Não é o pagamento de outubro, é o pagamento de setembro, é competência 9. Então, vamos lá. Quem tem o número do benefício final 6, né? Que é o caso aqui de José R. Silva, esse cartão aqui, esse beneficiário que tem esse cartão, ele e mais milhões de brasileiros que também tem o final número 6, vai receber no dia 1º de outubro. Só é olhar aqui, ó, o número 6 vai receber no dia 1º de outubro, ok? Quem tem o final do benefício número 7 e ganha até um salário mínimo, vai receber no dia 4º de outubro. Quem tem o final do benefício número 8 e ganha até um salário mínimo, vai receber no dia 5º de outubro, ok? Porque, no dia 5º de outubro, vai receber o pagamento de setembro, no dia 5º de outubro. Quem tem o final do benefício número 9 e ganha até um salário mínimo, vai receber o pagamento do mês de setembro, no dia 6º de outubro. Pagamento do mês de setembro, no dia 6º de outubro, para quem tem o final número 9 do benefício. Para quem tem o final do benefício número 0 e ganha até um salário mínimo, vai receber o pagamento do mês de setembro, vai receber o pagamento do mês de setembro, os beneficiários que tem o número final 0, ok? Bom, falei aqui de quem recebe até um salário mínimo, agora eu vou falar de quem recebe acima de um salário mínimo, ok? Bom, quem recebe acima de um salário mínimo, olha só, eu trouxe também um exemplo de outro beneficiário, é Maria Santos. Receba aqui no cartão do benefício dela, do INSS, o nome dela Maria Santos, e tem o número do benefício dela aqui, que o número final do benefício dela, que é aquele que fica antes do tracinho, é o número 8 nesse caso, no caso de Maria. Tem milhões de brasileiros que tem o final do benefício número 8, ao ser igual a ela, tá certo? E tem, aqueles que tem o final do número 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 0, entendeu? Varia muito, tá? Então checa aí qual é o seu, se você ganha acima de um salário mínimo e confere aqui na tabela, tá certo? Do INSS, do calendário do INSS. Então vamos lá. Quando chegar a vez de Maria receber o dia, aí eu vou mostrar aqui, tá certo? Então vamos lá. Nesse caso de Maria aqui, Maria Santos, qual é o dia que ela vai receber o pagamento do mês de setembro? Ela ganha acima de um salário mínimo. Então, a gente vê que o número final do benefício dela é 8. Então só é chegar aqui no calendário do INSS, procura o número 8 e verifica o dia. Olha aqui, o número 8 vai receber no dia 5 de outubro, tá certo? Tanto o número 8, como também aqueles que tem o número 3, tá certo? Quem tem, os beneficiários que tem o final do benefício, o número 3, e também aqueles que tem o número 8, igual a Maria Santos, vai receber no dia 5 de outubro. Então vamos começar do dia, vamos começar do número 1, que é o primeiro número, tá certo? Então vamos lá, quem tem o final do benefício, o número 1, e também aqueles que tem o final do benefício, o número 6, e recebe acima de um salário mínimo, vai receber o pagamento do mês de setembro, no dia 1º de outubro, tá certo? O pagamento do mês de setembro, vai receber no dia 1º de outubro, ok? Aqueles que tem o benefício, o número 2, e também aqueles que tem o final do benefício, o número 7, e ganha acima de um salário mínimo, vai receber no dia 4º. Os dois irão receber, quem tem o benefício número 2 e quem tem o final do benefício número 7, vão receber no dia 4 de outubro. Aqueles que tem o final do benefício número 3, e também os que tem o final do benefício número 8, e que ganham acima de um salário mínimo, vão receber o pagamento do mês de setembro, no dia 5 de outubro. que é o caso aqui de Maria Santos, que a gente está vendo que o cartão dela, do benefício, o número do benefício dela que está no cartão, termina ali no número 8, é o final 8, tá? Aqueles que tem o final do benefício número 4, e também que tem o final do benefício número 9, e que ganham acima de um salário mínimo, recebem acima do salário mínimo, vão receber o pagamento do mês de setembro, no dia 6 de outubro. O pagamento é de setembro, que vão receber no dia 6 de outubro, ok? Aqueles que tem o final do benefício número 5, e também os que tem o final do benefício número 0, irão receber no dia 7 de outubro, né, o pagamento de setembro. Então, os que tem o final do benefício número 5, e também os que tem o final do benefício número 0, e ganham acima de um salário mínimo, recebem acima de um salário mínimo, acima de R$ 1.100, e irão receber no dia 7 de outubro o pagamento de setembro, certo? Esse pagamento aqui é de setembro, que é pago no início de outubro, até o dia 7, tá bom? Então, os pagamentos de setembro, vai até o dia 7 de outubro, tá bom? Bom, tá aí explicado o calendário do INSS, né, eu fiz bem bacaninha, formatei bem bonitinho, com muito carinho pra você que tá aí assistindo, né, pra você não ter nenhuma dúvida, eu passei essa informação, porque eu sei que tem muita gente que não sabe consultar, então, isso aqui é bem esclarecedor, principalmente milhões de brasileiros que vão receber o primeiro pagamento agora, né, quem já vem recebendo já sabe mais ou menos a data que recebe, né, e também já sabe checar o número do seu benefício, tá bom? Então, coisa boa, né, pagamento. Então, vamos também falar de outra notícia importante, que é prova de vida. E é importantíssimo porque muita gente esquece de fazer e seu benefício é bloqueado, e se passar muito tempo, pode até cancelar, e aí você vai ter que perder um tempo pra poder ir no INSS ou no banco que você recebe, tá certo? Então, a primeira dica que eu vou falar aqui é que, se você teve seu benefício bloqueado ou alguém da sua família, é muito simples de resolver. Você vai com os documentos, se for você, você vai com seus documentos, com uma foto, tá certo? Um documento que tem uma foto, por exemplo, carteira de identidade com foto, ou qualquer outro documento seu que tem a foto, leva, vai no banco, que você recebe seu benefício, apresenta lá que você está vivo, que você está viva, pronto. Isso é a prova de vida. Aí o banco vai ter a certeza que você está viva, né, e vai desbloquear seu benefício de imediato. Você vai receber, voltar a receber o seu benefício. Eu vou mostrar aqui quem é obrigatório a fazer a prova de vida agora no mês de setembro, tá certo? Depois que eu falar isso, que eu mostrar aqui, o calendário do INSS, da prova de vida, eu vou dar várias dicas e tirar várias dúvidas, que perguntas que são feitas aqui, tá certo? Várias perguntas sobre prova de vida e eu vou responder aqui, tá certo? Vou exemplificar a situação e vou responder, caso você se encontre numa dessa situação, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o calendário da prova de vida do INSS, tá bom? Vamos lá. Calendário de prova de vida, certo? Então, vamos ver aqui o mês e o ano. Não vai ser por data de aniversário, tá certo? Vai ser pelo mês e o ano que você fez a última prova de vida, tá ok? Então, vamos lá. Aqueles que fizeram a última prova de vida no mês de setembro e também os que fizeram no mês de outubro de 2020, do ano passado, ou antes de 2020, terão que fazer obrigatoriamente agora em setembro de 2021. Caso não faça, seu benefício corre o grande risco de ser bloqueado pelo banco. O banco trava e você não recebe. Vou repetir mais uma vez, ó. Aqueles que fizeram a última prova de vida no mês de setembro e também os que fizeram a última prova de vida no mês de outubro de 2020, do ano passado, terão que fazer agora em setembro, porque completou um ano, tá? Então, terão que fazer em setembro de 2021, desse ano. Isso é o calendário do INSS, tá certo? Bom, eu não lembro mais quando foi que eu fiz a última prova de vida. Como é que eu faço? Essa é uma pergunta que surge muito aqui. Então, qual é a minha dica? É você ligar para o banco que você recebe o seu benefício. Como é que eu descubro o número do banco que eu recebo o benefício para poder ligar? Você vai na internet, no Google, né? Todo mundo hoje está conectado na internet. Vai lá na internet e pesquisa. Banco, vou dar um exemplo aqui. Banco do Brasil, da cidade, bota o nome da cidade, certo? Se você souber o número da agência, aí você bota o nome da agência que ele já vai trazer ali. Aí bota telefone, telefone do Banco do Brasil, agência tal, cidade tal. Geralmente cidade pequena só tem um banco, mas se você estiver em uma cidade maior, vai ter mais de um. Aí você bota qual é a agência, tá bom? E coloca a palavrinha telefone, que quando você dar um pesquisar, o Google vai trazer o número do telefone. Aí você liga para a agência, não precisa ir lá, certo? Você liga do seu celular e vão lhe dizer qual é o dia de você fazer a prova de vida. Se você está atrasado, atrasado, se já passou, se seu benefício está perto de ser bloqueado ou não. Ou se está um mês para frente, dois, três. Aí você vai consultar o banco, o banco vai dizer certinho qual é a data de você fazer, tá certo? Ou se você preferir, liga também no telefone 135, tá bom? 135, que é o canal de atendimento do INSS, tá certo? Duas perguntas eu já respondi, que fazem muito aqui. Outra pergunta, meu pai, ou minha mãe, ou você que é beneficiário, recebe o dinheiro por biometria? Coloca a mão ou o dedo. Estou dispensado em fazer a prova de vida? Sim, está dispensado. Todos os bancos entendem que uma vez que você recebe via biometria, você coloca o dedo ou a mão, ninguém pode fazer isso por você, só você pode receber. Então, é uma prova de que você está vivo, ou que você está viva, tá certo? Então, o banco não exige que você vá outro dia lá, um dia específico para poder fazer, tá certo? É só para quem não cadastrou a biometria, tá certo? Aí, os novos beneficiários que passaram a receber esse ano, quando é que vai fazer a prova de vida? Somente no próximo ano, em 2022, tá certo? Mais outra pergunta que fazem muito aqui. Eu sou novo beneficiário, comecei a receber esse ano. Esse ano ainda eu teria que fazer prova de vida? Não, só no próximo ano, tá bom? Quem mora fora, no exterior, como é que faz? Tem que vir ao Brasil para poder fazer a prova de vida? Não, você pode fazer uma procuração daí de onde você está, certo? Assinar essa procuração digitalmente, assina, tá certo? Faz uma assinatura digital, você escreve num papel em branco, Bata uma foto desse papel, leva para um aplicativo que converte isso numa assinatura E você coloca na procuração, pede a uma pessoa que saiba fazer uma procuração Pede aí ao próprio INSS ou alguém que faça uma procuração Do INSS você assina, bota o nome de uma pessoa de confiança Que vai lhe representar aqui no Brasil, uma pessoa de sua família Uma pessoa de confiança que vai chegar no banco e vai dizer Eu sou procurador da beneficiária, fulana de tal ou fulana de tal que está no exterior E vim provar que ela está viva ou viva, pronto Aí você não precisa vir aqui no Brasil, tá certo? Mais uma pergunta respondida, tá? Bom, aí tem aqueles também que conseguiram fazer a prova de vida digital, né? Cadastrou a biometria da face, né? E enviou os documentos Eu até tenho um vídeo mostrando como fazer isso aqui, certo? O INSS ainda não abriu para todo mundo Está fazendo, melhorando o aplicativo, a data breve, né? Está melhorando o aplicativo cada vez mais para que... Vai chegar um momento que todos poderão fazer a prova de vida pelo próprio celular Então isso vai ser muito bom, porque não precisa ir no banco, né? Aqueles que não recebem por biometria, tá bom? Você já deve ter percebido, quem participa aqui do meu canal Que não é todo dia que eu faço vídeo Por quê? Porque não é todo dia que tem informação, pessoal Esse pessoal que fica fazendo vídeo todo dia sobre o INSS Fica repetindo as informações E muitas vezes acabam fantasiando Enganando o aposentado pensionista Com informações que não são verídicas Para poder ganhar mais visualizações Eu não faço isso, certo? Eu mantenho aqui os assuntos que realmente são verdadeiros E que estão ocorrendo, tá bom? Então, tem dois assuntos aí que estão sendo bastante divulgados por os canais Eu já mostrei aí no vídeo anterior Que não é verdade o que muitos canais estão falando aí Só para ganhar visualização É sobre a margem social de 20 mil reais Não assista esses canais, porque eles estão me enganando Eu vou mostrar também no próximo vídeo que está acontecendo Com a margem social de 20 mil reais E o décimo quarto E eu vou explicar por quê Vou entrar no site do Senado Para mostrar lá dentro do site Como é que está Porque eu não faço só falar Eu mostro também Para você acompanhar comigo A gente entra dentro do site do Senado E vai ver como é que está a tramitação De cada projeto-lei Desse, tanto da margem social De 20 mil quanto do décimo quarto salário, tá bom? Para você ficar acompanhando Assim, passo a passo E entrando dentro do Senado E da Câmara dos Deputados, tá bom? Vamos comigo aí no próximo vídeo Por hoje, vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima